A prisão ocorreu em uma residência na rua Francisco Barros, bairro Igarapé, zona leste de Porto Velho. De acordo com a polícia, o acusado estava foragido desde quando foi condenado a 12 anos de reclusão. Carlos é acusado de matar a tiros o estudante de medicina Eliton Augusto da Silva, 22. O crime aconteceu no dia 08 de janeiro de 2014, no bairro Apunian. A vítima ajudava o primo a fazer uma mudança, quando foi morta por engano. O alvo dos tiros seria o próprio primo de Eliton, por motivações passionais. Já nesta sexta, uma equipe de policiais civis obteve êxito em conseguir capturá-lo. Carlos foi encaminhado ao complexo prisional da capital. Música 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 Música